Ae galera da nossa loja atualizando nesse exato momento, sem enrolação, sem nada mano, coisa bem rápida, apoia o Gabriel Jeff na loja, vou mostrar a loja bem rapidinho pra vocês, então simbora e vamos lá, beleza? Let's go, deixa o like hein, mira morta, vem aqui na nossa loja 2000 V-Bucks, daquele jeitão insano, essa daqui é a skin pra você dar para seus amigos mano, aquele seu amigo que tem a mira horrível Se você é bem capaz de fazer isso, comenta eu aí nos comentários, tá? Foi esse espectral, temos a onda morta, temos aqui também a guarda da moita, ele tem 5 estilos, ok, temos aqui também as mochilas com 5 estilos também, ok Temos golpeadores melosos, temos aqui todos esses estilos aqui, temos também a grimório, ela tem 2 estilos e também temos a mochila caveira holográfica, ok? Beleza, é, golpeadora renegada, 800 V-Bucks, aqui na parte de baixo temos a traíra, 1200 V-Bucks, ela tem 2 estilos, ok Quem estiver assistindo nesse ato momento, comente 1 minuto, eu vou estar sabendo que você assistiu nesse momento, ok Concha floral, temos a melody, 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 cálculos avançados, isso aqui é muito louco Muito brabo, passinho jocoso, essa daqui ó, essa daqui vocês vão ter que ouvir chat Essa daqui tem um easter egg, essa é boa, quem já é antigo no canal sabe, mas olha só, essa música vai falar Gabriel, presta atenção agora, ó Você ouviu mano, ele falou Gabriel, velho, se você também conseguiu ouvir ele falar Gabriel, comente eu consegui Só comente eu consegui que eu vou saber que você conseguiu ouvir ele falar Gabriel Temos aqui também a risada, 200 V-Bucks, ok? Aqui na parte de baixo continuou o cremosinho E os itens de verão, e a loja já acabou chat, duas fileiras só de loja, e aqui temos o pacote Que é herreiro do cais, ok, e novos pacotes, eu não sei se esse pacote já estava antes, mas a gente vai dar uma olhada bem rapidinho aqui pra vocês, mano Vários e 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 vários estilos, ok? Temos também aqui a Fofo, tá, poxa, velho, que louco A Cor, aí com seus estilos dela também, temos a mochilinha, ok Bravo, daquele jeitão, da hora, da hora, gostei, velho 2.400 V-Bucks também temos aqui, ó, pacote entrando na onda, ok? Ó Bom, temos aí o sonzinho de cada item Não esqueça, deixa o seu like, usa o código GabrielGF na loja Quem assistiu até aqui, comente, apoie GabrielGF na loja Beleza, comente, apoie GabrielGF na loja E agora faz a boa aí pra mim, mano, faz a boa Você que tá assistindo aqui, você que é fiel, faz uma coisa que é simples de fato Simples de fato, velho Clica no vídeo que tá aparecendo na tela, o vídeo da direita embaixo Ou clica no meu comentário fixado Clica no meu comentário fixado ou nesse vídeo da direita embaixo Entra lá e comenta 1, 2, 3 Eu vou saber que você veio no vídeo Clica aí, tchau!